Olá, bom dia. Estou aqui em Travos para ter um pequeno almoço. Quando eu quero tirar as tigelas desta prateleira aqui debaixo, tenho sempre dificuldades porque a prateleira é muito baixa. Portanto, vou fazer uma melhoria para ficar mais fácil. Portanto, a melhoria vai ser subir a prateleira daqui para aqui. Ok, estou de volta. Melhoria super simples. Temos o volume de 25 segundos a fazer super rápido. Agora, quando eu quero tirar as tigelas, estenda a mão, puxa as tigelas e está muito mais fácil. Tchau.